Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, desta vez eu vou aqui fazer um gameplay de Evil West, a gente já fez ele testando ele aqui no canal, dessa vez eu já falei pra vocês no vídeo de teste, que esse aqui eu quero jogar mesmo, gostei bastante, é um jogo meio que de cowboy misturado com terror, e é isso aí, vamos começar aqui, ó, esse aqui era o outro save que eu tava, então agora vou mostrar pra vocês aqui a história certinho, vamos começar aqui um novo jogo, nossa, ao morrer você perde tudo o progresso, meu Deus do céu, isso aqui é sacanagem, bom, vamos deixar aqui tudo no normal, porque eu não tenho experiência nenhuma com esse tipo de jogo, vou deixar na dificuldade normal, ó, corresponde à experiência ideal, né, então beleza, bom, no difícil não tem como, eu acho que não vai ter como não, principalmente porque o jogo não vai rodar as 60 frames, né, então é isso, vamos aqui pra dificuldade normal, então, bora pro jogo. desde a época dos pais fundados, as forças escritas estão prestando no América. enquanto a luta contra esses vampiros segue, uma organização segreta tem atratado pessoas com habilidades imensas que o agente, é protegido a pessoas com as forças do mal. Música 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 Mas tá bom Me interessei muito pelo jogo Gostei muito da temática também, eu gosto bastante O louco Enfrentar o primeiro satanás Ah, ponta pé Aqui, vamos tentar dar um ponta pé nele Então toma, toma Toma Só no chute, só no chutinho O louco Toma, só no chutinho Só no chutinho, calma Encontramos o primeiro chefão já Golpe de misericórdia Encontramos o seu golpe de misericórdia Móss Você está terminando, amigo Caramba, cara Esse jogo, Móss Sinistro, hein? Excelente, mais ticos Parece que você poderia usar uma mão Mano Crescer Um Caramba Ative aí, filho Encontra ele e ative ele Nossa, está dando umas bravadas chatas agora, hein? Toma! Calma! Eita! Nossa! Toma! Eita! Toma! 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 Só no chute, então! Então toma no chute! Nossa! Que louco! Como é que eu vou morrer? Vamos! Ui! Calma! Nossa! Caramba! Que jogo é bravo, hein? Tem um inscrito aí do canal que está pedindo para mim jogar jogo de terror Eu sou cagão, rapaziada Entendeu? Bastante, entendeu? Depende do nível do terror também, né? Alguns são de boa Agora é o que eu chamo de game changer Ah! Agora sim! Eu falei, velho, meu velho oeste Cadê a arma? O que é o nosso revólver aqui agora, ó? Toma! Bem-vindo à América Oita! Oita! Ah, agora dá para combinar os ataques? Toma! Toma! Ô, louco! Vixe, lá vem o gigantão! Vixe, dois Aí, lascou Eita! Moa! Fui! Calma! Vai de base, hein? Toma! Agora podemos avançar Ah, o shift corre Onde estamos do lento? Nossa, vamos lá! Onde está? Onde está? Onde está? É para cá? Não! Vamos lá! Os vídeos deste jogo vão ficar bem grande mesmo! Nossa, agora está travando! Meu amigo! Olha essas travadas! Também tem fogo para caramba! Eita! Calma! Vou curar aqui! Eita! Nossa senhora! Agora lascou, hein! Ai! Caraca! Eita! Calma! Vamos acabar as barras! Nossa senhora! Calma! Olha! Hã? Agora você vai ver também! Toma! Vixe! Vixe! Agora vai vir o demônio mesmo! É! Agora! Meu amigo! Nossa senhora! Olha só o começo do jogo! Olha o tamanho do bicho! Começou a Dark Historização! Nossa! É! 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 O que eu digo! Meu amigo! Nossa! Nossa! Travar assim com esse chefe aqui não tem nem condição! Ui! Não sei! Tô só metendo bala aqui! Tô só metendo bala! Tô só metendo bala! Tô mesmo! Toma! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô bem! Tô mesmo! O jovem Rentear, ainda no seu pai, eu vejo. Eu ouvi que você estava no caminho para o Chess. O que é isso? Catering? Por que eu não tenho ideia de que você... O que é isso? O que é isso? Esse grande, brilho, não é bom para a pele de sua pele sensível. O sol não sabe o que eles vão fazer comigo. Um jogo divertido. Vamos testar essa teoria. Não, 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 Belmontville! Os caras estão em Belmontville! Excelente escolha, Chester. E, desde que você está se sentindo tão útil, nós precisaremos de um guia. Considera isso uma promoção. Cão de merda. Belmontville é um longo caminho da manhã. Nós estamos em uma hora aqui. Nós estávamos hunting de Bono por três meses. O que mais algumas horas? Tenha o seu caminho. Mas o seu pai vai ter seu cabelo como um cabelo, se não fazemos essa apresentação. Você está retiado. O que ele vai fazer? Fira você? O que ele vai ter que construir? O que ele vai ter que construir? O que ele vai ter que construir? Essa é a ilusão, e quem sabe? Talvez você vai sair daqui depois. A glamour! Mesmo eu tenho minhas limitações, Sr. Bravener! Você quer uma limitação? Como se caminando sem a cabeça? Se caminando com os familiares, sem dúvida. E onde você acha que você vai? A dimensão da sua tona, parece que eu estou fazendo um cabina de fã. Não faz uma corrida. Na luz da noite. Por isso que precisamos familiares. Eu estou tentando questionar sua qualificação para esse trabalho. Aqueles ass-licking... Tick-lovers deve ser chocados em vista. Ah, o que diabos? Talvez nós podemos jogar com o dinamite aqui também. Certo, Jess? Eu vou te fazer um novo waistcoat. Eu não acredito que o meu tailor gostaria de isso. Olha, você já está bondando. Ah, me amei! Tá aí, conseguimos um fuzil, ó. Que da hora. Bom, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já vai ficar muito grande já. Esse aqui, infelizmente, não tem muito como cortar, não, porque... Vai dar, então. Os vídeos vão ser grandes. Eu sei que vídeos grandes aí, às vezes, é um saco para assistir. Mas aí, se você gosta aí do meu conteúdo e... E assistir aí, eu agradeço você por ter assistido até aqui. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, nós vamos começar, né? Diretamente de onde a gente parou aqui. É isso aí, rapaziada. Valeu. Se você gostou aí, já deixa aí o like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho aí, que é muito importante também. É isso aí. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.